Olá pessoal, olá Flaviana. Olá Cláudia, olá pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Episódios Diários, que estamos refletindo sobre as lições do livro Por momentos de renovação, psicografia de Tivaldo Franco, por espíritos diversos. Hoje, uma lição curta, mas muito simbólica, chamada Vozes do Amor, do espírito Rabindranath Tagore. Quando a música do amor toca aos meus ouvidos a sua balada, ergo-me da solidão e abraço todas as criaturas de Deus, vegetais, animais e homens, como minhas irmãs. Enquanto os dois olhos ternos de uma criança brilharem no mundo, como estrelas solitárias espalhando a luz da esperança, com certeza Deus permanecerá convidando o homem à vivência do amor. Que lindo, é um poema, lindo, lindo, muito singelo, mas muito profundo. E logo no início ele fala, quando a música do amor toca os meus ouvidos, a sua balada, ergo-me da solidão. Quando a gente está preenchido com esse sentimento de amor, nós queremos que todo mundo sinta o que nós sentimos. E nós queremos envolver a todos também, queremos que todos sintam o mesmo que nós sentimos. Então as vozes do amor é aquele convite que nos faz querer que o outro sinta também. E aí ele vem falar da esperança, a esperança que está em tudo, em toda beleza, em tudo que é belo, em tudo que é feito por Deus. Porque Deus é amor, como nós vimos na lição passada. Deus é amor. Deus está em tudo. Ele criou esse universo. Então se houver, enquanto, como é lindo quando você chega perto de uma criança e que ela fala alguma coisa engraçada, não traz alegria ao nosso coração, nos torna felizes, nós nos envolvemos por uma vibração amorosa. Só experimentar uma criança que sorriu, que fala alguma coisa engraçada, nós nos preenchemos desse amor. E é esse o convite a todos nós. A nós amarmos mais. O amor, as vozes desse amor estão quando nós estendemos a mão àquela pessoa que está em aflição, quando nós abrimos o ouvido para ouvir aquele que está precisando falar. Quantas vezes nós podemos exercitar esse amor, sermos a voz do amor. Porque quando nós levamos esse sentimento junto, é uma vibração e nós vamos envolvendo aquele que está próximo a nós. Então, nos envolvamos com as vibrações amorosas. Eu lembro de quando eu estava aprendendo, aprendendo o espiritismo, aprendendo a dar um passe, que é também um ato de amor. E eu não sabia como a gente aprende as técnicas, vai aprendendo. E daí eu falava, o que eu quero passar para essa pessoa que está aqui na minha frente? Qual é a vibração que eu quero passar para ela? E daí eu me preenchia de coisas amorosas, em pensamentos até hoje. É um exercício que eu faço e faço com todo, convido as pessoas a fazerem, é um exercício para mim. Eu tenho que exercitar isso, exercitar o amor. Então, eu me preencho desse sentimento de alguém que, eu vou falar, dos meus netos, que são pessoas que eu amo muito, pessoas lindas. Então, eu me preencho desse sentimento amoroso, me envolvo a pessoa que está à minha frente com esse sentimento. Porque nós precisamos aprender a vibrar amor. Envolver todos aqueles com amor. Bom, Cláudia, você quer complementar? Acabei falando demais. Não, só dizer para a gente aprender a ouvir essas vozes do amor, que são expressas em tudo isso que você bem colocou, Flávia. Que é o olhar de uma criança, a natureza, os animais, as plantas. Que nós aprendamos a ouvir essas vozes do amor e estender o amor intrínseco que todos temos. Todos temos o convite dessa lição de hoje. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.